Olá a todas e todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Análise Conjuntura aqui com o professor Fabiano Kench, nesse vídeo que marca o episódio 12 e também o último episódio da nossa temporada do primeiro semestre de 2022 e que está sendo gravado nesse dia 27 de junho. E sempre lembrando que caso vocês gostem desse vídeo, lembrem-se de curtir e compartilhar ele para ajudar tanto na divulgação desse vídeo quanto na divulgação do canal. E no episódio de hoje nós vamos aqui relatar também sobre uma certa aliança do crime que conseguiu ganhar mais espaço ainda no Brasil graças à subida de Bolsonaro ao poder. Porque Bolsonaro é sempre aquele deputado que não fez praticamente nada do trabalho do deputado em seus 30 anos de mandato, antes de assumir a presidência do Brasil, mas sempre apresentou fortes ligações com o crime organizado no Rio de Janeiro, que é pelo lado das milícias. Então com a subida do Bolsonaro ao poder, onde começou a ser dotado aquele critério que para assumir o imposto do governo Bolsonaro, é apenas o critério do puxa-saquismo e do mau-caratismo, então acabou abrindo brecha para essa aliança do crime formada por criminosos, charlatanistas, conseguirem ganhar espaço a mais no Brasil, ganhar poder a mais no Brasil. Aqui a gente pode começar, por exemplo, pelo que aconteceu no Ministério da Saúde durante a época da pandemia do coronavírus, onde graças aos outros governos do Bolsonaro ganhou grande espaço aí, dentro do Ministério da Saúde o charlatanismo da cloroquina, onde fazia uma falsa propaganda de que a cloroquina seria a grande cura contra o coronavírus. E nisso ganhou espaço, então, dentro do Ministério da Saúde a classe dos médicos charlatões, aquela classe médica, então, que usa o diploma, usava o diploma para enganar as pessoas, mas com espaço de ganho do governo Bolsonaro, agora usa o diploma para enganar o povo. E junto com esse charlatanismo da cloroquina também teve o escândalo da vacina superfaturada, onde o governo Bolsonaro desprezou a oferta que tinha vindo ao Brasil, graças à ciência brasileira, que é o desacordo que teve da ciência brasileira de fazer a jornada dos testes nas vacinas contra o coronavírus, tinha vindo uma oferta antes do Brasil conseguir comprar as vacinas pela metade do preço, mas o governo Bolsonaro não quis, porque ele quis privilegiar a compra superfaturada da Covaxin. De novo, outro exemplo de charlatanismo, que acabou entre o Ministério da Saúde graças ao governo Bolsonaro. E nessa época o Ministério da Saúde estava sob o comando do general Pazuello, não sabia nada sobre saúde, não tinha nenhuma atuação na saúde, mas foi colocado lá pelo puxa-saquismo e pelo mal-caratismo. Então, só para mostrar para vocês que graças a esses critérios que tinha dentro do governo Bolsonaro, então essa aliança do crime foi ganhando mais espaço dentro da estrutura do poder no Brasil. E que foi o que levou a consequência trágica da pandemia do coronavírus levar a centenas de milhares de mortes a mais aqui no Brasil, graças a essa aliança do crime agindo dentro do Ministério da Saúde. É uma aliança do crime do Ministério da Saúde que envolveu muito também o lado dos militares do governo Bolsonaro. O militares não sabiam nada sobre saúde, mas entrava lá para tirar uma casquinha. E isso acaba aparecendo também do lado dos militares corruptos também, então dentro também das compras milionárias do exército, em leite condensado, em picanha, em viagra e em prótese peniana. E isso é uma coisa para sempre lembrar também, então, que sempre foi lembrar dos militares do Bolsonaro. Tem que sempre levar com militares que sempre estão querendo proteger a sua mamata, em viagra e em prótese peniana. É nisso então que só temos, já dessa aliança do crime, então lá do Itanduzzi, médicos charlatões e dos militares corruptos. E dentro desse lote, também entra, se não me engano, espaço dentro do governo Bolsonaro também, a questão dos exploradores ilegais da Amazônia. Entra a questão do garimpo ilegal, da caça e pesca ilegal, e também do contrabando, que tem dentro da Amazônia, somente agora ganhou espaço para fazer invasão em terras indígenas. A graça tida de Bolsonaro em desmantelar os órgãos, de fiscalização do meio ambiente e também de proteção ao povo indígena. E essa é a outra vertente que levou então ao trágico assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista e correspondente do The Guardian, Dom Philips, que estava na região fazendo atuações, reportagens, atitudes de defesa do meio ambiente e de defesa dos povos indígenas, então contra, garimpo ilegal, caça ilegal, pesca ilegal e assim por diante. E por isso foram assassinados. Infelizmente já foi confirmado então que eles já foram mesmo assassinados dentro dessa atitude dessa organização criminosa no espaço por causa do desgoverno Bolsonaro. e disso que vem outras atitudes estranhas que aparecem nesse episódio, como por exemplo a pressa, a extrema pressa da Polícia Federal em já querer concluir que essas assassinadas não teve mandante. uma atitude muito estranha, porque uma conclução se esperaria no final de uma investigação. Mas aí temos a Polícia Federal agora desse governo Bolsonaro querendo concluir antes de qualquer apuração completa que não teve mandante no crime. que acaba também juntando com outra atitude do governo Bolsonaro ainda de querer continuar ainda desmantelando os órgãos de fiscalização da Amazônia de proteção aos povos indígenas. E mesmo após os assassinatos ainda tem lá o governo Bolsonaro ainda querendo ainda desarmar as bases de proteção da FUNAI em todo o Amazonas. Então é como se Bolsonaro estivesse querendo dar uma recompensa a essa organização criminosa pelos assassinatos de Bruno Pereira e Dom Filipe. Para mostrar de novo que a subida de Bolsonaro ao poder acabou juntando então com a subida dessa aliança do crime ao poder que aí já está citado agora o caso dos médicos charlatões, militares corruptos e também dos exploradores ilegais da Amazônia. E outra vertente dessa aliança do crime que subiu ao poder junto com Bolsonaro envolve a parte também dos pastores caçaníques que são aqueles pastores que na verdade não representam a religião que eles dizem representar mas eles usam a sua posição de pastores para explorar os seus fiéis e graças ao governo Bolsonaro eles ganharam então uma brecha a mais para também aplicar seu charlatanismo também agora a nível nacional. Aí você teve agora o escândalo dos pastores caçaníques no MEC nós tivemos lá o movimento do ministro da educação na época que era o Milton Ribeiro com os pastores Gilmar Santos e Ayrton Moura onde esses dois pastores então graças à ajuda do Milton Ribeiro também do Bolsonaro, faziam lá cobranças de propina às prefeituras do país em troca de poder receber os recursos do MEC. E também lembro que foi um escândalo então que acabou tendo o afastamento do Milton Ribeiro mas tinha lá o áudio do Milton Ribeiro falando que foi tudo sobre a área dos Bolsonaro porque não só pela proximidade que tem o Milton Ribeiro com a família Bolsonaro como também a proximidade dos pastores com o próprio Bolsonaro os pastores de Márcio Santos e Ayrton Moura e que teve agora uma nova etapa desse escândalo como você teve a prisão então do Milton Ribeiro e dos pastores envolvidos claro que uma prisão preventiva que é para início de investigação que aí prende preventivamente para fazer as operações de busca, apreensão e agora teve o sigilo também deles quebrado porque agora se tem revelações de que durante todo esse esquema também tinha troca de valores então entre os pastores e pessoas ligadas ao Milton Ribeiro que dá então uma nova fase para esses campos o que é curioso nessa fase também da operação é as diferentes declarações que Bolsonaro dá sobre o caso porque quando esses campos tolou pela primeira vez Bolsonaro falava que ia botar a cara no fogo pelo Milton Ribeiro fazer a defesa explícita do Milton Ribeiro aí quando teve a prisão agora recente do Milton Ribeiro aí Bolsonaro faz a declaração de que se for culpado tem que ser punido então foi para atitude de covardia e depois voltou a criar coragem para dar a declaração a favor do Milton Ribeiro depois que ele conseguiu ser solto posteriormente mas que é uma soltura que acontecia naturalmente em uma prisão preventiva isso não era válido nas épocas dos abusos da operação Lava Jato aí que Bolsonaro volta a criar coragem para defender o Milton Ribeiro de novo só para mostrar para vocês também que nessa situação você tem que a coragem e a covardia do Bolsonaro dependem das circunstâncias quando para ele parece que Milton Ribeiro vai se safar aí ele dá declaração de apoio quando Milton Ribeiro parece que vai se dar mal aí ele vai para a atitude de covardia mas de novo é um escândalo que revela também essa outra vertente dessa aliança do crime junto com Bolsonaro que é então dos pastores caçaniques que estão lá para explorar a fé não estão lá para defender a fé que ele apresenta nem defender os valores da religião que eles dizem representar e agora vem aquela pergunta de como essa aliança do crime junto com Bolsonaro puderam fazer tantas falcatruas no país e até hoje ainda não ser punido mas isso vem pela outra aliança dentro do Bolsonaro que é a da Casa Grande que é essa que é responsável também pelos maiores crimes contra o povo brasileiro que é graças a esse lobby da Casa Grande do governo Bolsonaro que temos a inflação em alta combustível em alta povo passando fome então é outra gangue de criminosos que temos no Brasil mas por serem pessoas de influência e poder no Brasil elas nem acabam entrando formalmente nessa conta dessa aliança do crime mas são eles que tem grande influência então nas chamadas instituições no Brasil que são uma verdadeira piada por isso que foi mantida essa impunidade ao Bolsonaro porque Bolsonaro também dentro dessa para agradar essa outra vertente da aliança do crime aí começa a fazer medidas que agradam essa Casa Grande você teve por exemplo a privatização da Eletrobras que todos os espécies estão informando vai fazer disparar de novo a conta de luz no Brasil mas que foi vendida tá certo aí recentemente e pior ainda porque já tínhamos denunciado antes aqui nesse programa que ela já estava sendo proposta para ser vendida a preço de banana e foi vendida a um preço ainda abaixo do preço de banana tá certo para vocês verem quanto está sendo exploração em cima dessa venda da Eletrobras que continua em outra atitude também para agradar a Casa Grande que é com a aprovação lá na Câmara de Deputados da PL do Bolsonaro que permite agora que os bancos consigam confiscar das famílias a única casa que eles têm de moradia isso era uma coisa que antes era limitada por lei tá certo porque era direito da família a moradia mas que agora Bolsonaro está liberando para os bancos poderem confiscar à vontade tá certo então todas as atitudes que beneficiam a Casa Grande tá inclusive venda da Eletrobras por exemplo um dos beneficiários é o bilionário Jorge Paulo Leman tá certo inclusive nessa PL também do confisco das casas das famílias tá certo teve um destaque dela que teve um voto a favor inclusive da Tabata Amaral tá que é também da bancada do Leman tá ela votou no destaque deixou essa lei pior tá para o povo brasileiro mas aí ela põe desculpa que votou sem querer votou por engano tá certo para ver como que é a atitude do que ela chama de esquerda moderna tá certo que a conversa de novo pega na trouxa tá certo e também continua o aumento de preços na Petrobras tá tá certo no outro vertente que agrada a Casa Grande tá tá certo onde o Bolsonaro fala que não tem nenhuma culpa que a culpa é do pessoal da Petrobras né mas quem está votando a favor desses aumentos de combustível é justamente as pessoas que o governo Bolsonaro bota dentro da Petrobras tá certo para ver que é de novo conversa furada tá de novo como vocês podem ver que a impunidade você tem até hoje de Bolsonaro e essa aliança do crime subjunto com ele ao poder tá bem graças a essas essas falcatruas também que são dadas à Casa Grande tá onde essa minoria ricaça do Brasil então acaba sendo beneficiada em atitudes que prejudicam a população brasileira como um todo tá e tudo isso aproveitando também esse clima de fim de feira porque Bolsonaro está a caminho de ir perder as eleições todas as pesquisas têm apontado que o Lula vai ganhar do Bolsonaro nas eleições tá o governo change até de vencer no primeiro turno tá bom então é nisso que está esse clima de fim de feira tá porque com isso o Bolsonaro espera para ver se a Casa Grande acaba apoiando o golpe do Bolsonaro tá certo ou pelo menos consigo garantir a impunidade do Bolsonaro mesmo que ele não acaba não sendo eleito ele acaba não sendo reeleito com o presidente do Brasil tá tá certo bom e é nisso então que o Bolsonaro então está com esse risco de acabar caindo na prisão tá que ele também fica com essas atitudes de seus representantes né dentro das Forças Armadas ou dentro do Ministério da Justiça e assim por diante que fica constantemente fazendo ameaças ao TSE tá certo e tentar de novo ver falando que é uma linha do tipo já sabe que vai perder tá então já está fazendo os movimentos para contestar o resultado tá para ver se consegue dar o golpe tá e é nisso que devemos ficar atentos tá eu falo porque se teve essa aliança do crime que conseguiu ganhar espaço durante o governo Bolsonaro tá e um bando faminto então que estava lá no submundo do crime no Brasil e agora ganhou espaço a céu aberto tá então a tendência de caso que o governo Bolsonaro é eles terem que recuar de novo tá então eles vão fazer de tudo tudo para não perderem mais esse espaço tá são perigos para acontecer depois da eleição tá tá certo caso o Bolsonaro não seja eleito tá mas também acontece agora com essas ameaças de Bolsonaro às eleições de 2022 tá e que devemos ficar atentos porque como falei as instituições no Brasil são uma piada tá eles nunca tiveram altura do desafio antes não está altura do desafio agora tá tá certo bom se eles se as instituições conseguirem segurar o golpe do Bolsonaro vai ser por oportunismo das pessoas dentro das instituições só por interesse próprio tá então por essa razão também elas os movimentos sociais os sindicatos tá certo tem que ficar sempre atentos tá pra qualquer tentativa de golpe de golpe de Bolsonaro nas eleições antes durante ou depois terem preparados para tomar as ruas de forma pacífica de forma não violenta tá pra mostrar que a gangue do Bolsonaro e dos seus fanáticos é uma minoria no país tá porque o motivo pela qual são barulhentos vocês querem dar a impressão que são maioria mas é pura mentira tá então a melhor proteção às eleições de 2022 então é de muita preparação dos movimentos sociais e dos sindicatos tá de tomar as ruas para mostrar que a grande maioria do país é defesa está pela defesa da democracia então com isso nós fechamos nosso programa de hoje tá sempre lembrando que caso seja o interesse de vocês vocês podem fazer a inscrição no canal do youtube de Fabiano Kenji no Rama programa tá ou curtir e seguir a página do professor Fabiano Kenji PT Tocantins para ter acesso mais rápido aos últimos conteúdos do nosso espaço e também lembrando que esse esse episódio foi o último episódio da temporada do primeiro semestre 2022 mas é que a gente vai tá vai tá retornando para o segundo semestre tá esse excesso aqui então vai ser o recesso normal que tem entre as temporadas do programa tá mas também porque eu vou estar entrando em fase de pré-campanha eleitoral tá porque eu sempre procuro deixar procuro deixar bem separado aqui nos canais de vídeo que eu tenho nas redes sociais essa fase que é da análise de conjuntura tá que é para dar uma coluna de análise política opinião tá da parte de da fase de pré-campanha e campanha eleitoral e mas aí com isso então nós estaremos retornando então para a temporada no segundo semestre tá após as eleições desse ano tá certo então aí voltava voltando então precisamos retornar para a segunda temporada a temporada do segundo semestre 2022 vai ser então a partir do mês de outubro então com isso eu despeço a todos vocês tá mais temporariamente então até mais a todas e a todos vocês nos veremos novamente na próxima temporada e aí e aí Legenda Adriana Zanotto